Oramentos para a senhora Gelo em dois tonos Para um rio que ficou em quatro vidas Talsando-meias do avesso Abre-se o mar e atravesso Fugindo dessa julgaria Corações Por as fantasias De cargas ligeiras De infantarias Maria, a tal de Fátima Vem do céu aos trambolhões Manuel diz Sou teu feio na diária Manuel e Maria tornaram-se E inimigos Faça-faz Faça-faz Ship to ship Ban-ba-la-la Basta! Muitos mais lindos do menino da beleza Vou me garantir que a mulher vai ser nos seus sensuales Por os outros Muitos mais lindos do menino 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 do menino